Céu nublado, nuvens carregadas e chuvas intensas. O volume de chuvas está acima do esperado para este período do ano e mais que isso. É que elas começaram a cair antes do previsto, no ano passado mesmo, no terceiro trimestre. O resultado foi analisado em uma pesquisa do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que apontou queda das queimadas. A diminuição em comparação com 2017 foi de 54%. Esses fatores são vegetação bem seca, vento forte e também o alto índice de calor. Então, no último trimestre de 2018, nós realmente detectamos um índice pluviométrico acima do histórico. Isso acabou contribuindo para desagregar esses fatores favoráveis à propagação do fogo. O levantamento feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou mais de 200 mil focos de incêndio no Maranhão ao longo do ano passado. Trabalho de queimadas para fazer a limpeza do terreno. Então, iniciativas como o Projeto Mais DH, no sentido de instruir aquele agricultor em novas técnicas, isso pode contribuir também para que esse fogo não seja promovido de forma desordenada. Na região Nordeste, ao todo, foram registrados 475.685 focos de queimadas. O número representa 26% do total registrado em todo o país. Quando a vegetação ainda apresenta alguma umidade, a gente vai naqueles onde é detectado um grande acúmulo de combustível, então nós fazemos a queima naquela determinada região. Porque quando vier a seca mesmo, essas regiões vão estar sem material combustível para queimar. Então isso é uma forma de manejar o fogo, do estudo do fogo. Ele nos induziu e nos levou a isso.